Uma grande felicidade poder reunir todos hoje nesse evento, onde nós conseguimos comemorar e confraternizar com nossos maiores parceiros. Um evento bem intimista que contou com a oportunidade de comemoração da nossa acreditação do Segec. Hoje o Sítio Facentes é acreditado na ISO 17025. Um trabalho árduo, muito importante para toda a equipe, com um engajamento muito importante e que impacta positivamente o mercado da construção segunda. Nesse evento trouxemos as principais construtoras, os principais parceiros que nos ajudaram nessa jornada e pudemos também compartilhar toda a nossa trajetória, a nossa conquista, em especial a 17025. E pudemos também, nesse evento, trazer duas soluções dentro do Ipefacense para a área de BIM, na área de projetos. Então, hoje tivemos a oportunidade do Bruno Germano trazer um pouco sobre soluções BIM. Temos trabalhado. E o Kleber, que é o gerente de projetos do Liga, trazendo algumas soluções que nós temos pensado na área de inovação para a construção civil. Uma grande conquista, uma grande oportunidade de estarmos juntos, congregados, comemorando a acreditação do 17025 e também trazendo novas soluções para o mercado da construção civil. Um grande evento. Um grande evento. Um grande evento.